O Corinthians se confunde com um dos melhores momentos da carreira do atacante Jô. Pra quem não lembra, o moço aí começou a jogar no Corinthians pequenininho. Se é que o Jô já foi pequeno um dia, né gente? Treve aqui com oito anos, o profissional tem um doze, então é muito maravilhoso isso, com apenas oito anos. Ele deixou o clube em 2005 pra voltar esse ano. Já são 150 jogos com essa camisa e 91 dias sem perder. São números bons, né? Bem expressivos, onde que a nossa equipe criou isso, né? A gente buscou isso. Não é uma equipe espetacular com grandes jogadores, com jogadores caríssimos, jogadores de nomes, mas é uma equipe que tem jogadores regulares, que procura ter uma regularidade. Regularidade é essa que tá rolando, Brasileirão adentro. Este é o melhor início de campeonato brasileiro pra um time, inclusive pro Corinthians, desde 2011. Nessas primeiras oito rodadas, a atuação do time fora de casa tava melhor que na Arena Corinthians. Até o empate pro Curitiba no fim de semana. As campanhas em casa e fora dela são iguaizinhas. Três vitórias e um empate. O Corinthians alcançou um equilíbrio na tabela e no campo. Nosso time tem mostrado isso, uma regularidade muito boa, uma parte defensiva muito organizada. Por isso que a gente tá tendo sucesso nos últimos três meses aí, que a gente vem jogando, vem tendo vitória, vem tendo empate. É merecedor de onde está, porque tem trabalhado seriamente com humildade. Como o Grêmio empatou ontem contra o Cruzeiro, o Corinthians segue na liderança do campeonato. Tem jogo contra o Bahia quinta-feira, mas agora a contagem regressiva é pra domingo. Quando tem um encontro de líder e vice-líder. É isso, Jô. É bom a gente sempre pensar um passo a passo. Primeiro o jogo do Bahia, pra depois pensar no jogo do Grêmio. Não adianta a gente pensar em vencer o Bahia, vencer, vencer, e daqui a pouco a gente tropeça. Aí tem o jogo contra o Grêmio, aí perde a confiança. Enfim, vamos pensar passo a passo, devagar, num jogo em casa, um jogo importante, onde a gente tem totais condições de ganhar esse jogo em casa. O Corinthians e Bahia, sete e meia da quinta-feira. E pra terminar o Fala Casão de hoje, nós temos pergunta do grande campeão da NBA.